Olá pessoal do Opinião Nerd, aqui é Fernando e eu tô voltando aqui com o gameplay de Dark Souls. O que que eu fiz no último gameplay? Nós matamos o boss, voltei, eu só peguei aquele, aquela parte lá do baú, né, que eu não tinha pego ainda, matei mais alguns bichos, consegui essa armadura e agora vou voltar lá pro mesmo local no Bonifier, pra fazer o que? Tentar passar mais alguns levels e tentar pegar mais alguns itens, né. Vou voltar lá no primeiro Bonifier mesmo, pra começar desde o início ali, batalhando um pouco com os mobs que lá se encontram, né. Opa, mexei aqui no mal sem querer. Vamos lá. Vou ficar tentando sempre dar o Summon aqui, né, fica mais fácil o jogo com o Summon e é bom que eu ajudo o pessoal, se o pessoal tiver aqui pra algum boss eu tento ajudar, se bem que eu acho que fazendo o Summon no meu jogo, Lara Croft e o Pivé. Olá, pessoal. Uau! Os caras estão dando pouca dano, não sou o que deu mais dano aqui, acho Pronto. Aqui já foi. Fiquei bem lento com essa armadura, essa armadura é pesada pra mim. Passei de level ali, vamos ver se ajuda. Vou pra esse. Tento com a Lara Croft. Teste completo? Ah, eu acho que é porque como não tem nenhum monstro aqui pra matar, pra ver que você vai ficar só aí, né? Eles não podem ficar no meu mundo aqui só pra ficar batendo os bichos. Eu acho que é justamente isso. Ok, né? Então o que que nós temos? Posso continuar por ali. Onde matamos um boss e tem aqui também esses... Mostra a gente aí que eu vou matar pra pegar um pouquinho de sol aqui pra mim. E também pra ver se cai algum item, né? Alguma coisa a mais dessa armadura aqui. Que essa armadura é justamente a que eles estão aí vestindo. Três porradas. Minha vez. Uma. Duas. Três. Minha vez. E agora o garotão ali vem. Uma. Duas. Três. Minha vez. Uma. Duas. Três. Ok. Tá de boa. Aff, nada aqui. Tem de presta. Eu não peguei um açúcar. Ah, não peguei ainda, ó. Ai, quase que eu caio. Meu personagem tá bem lento, né? Vocês estão vendo que o movimento dele tá... Bem lento mesmo. Até pra dar a cambalhota, ele é lento. Então tem que tomar cuidado quando você tá com a armadura muito pesada. Passou do 100% ali, complica um pouco a vida pra você ficar esquivando dos golpes. Então tem que tomar muito mais cuidado nas batalhas, né? Pra você não acabar sendo o alvo aí dos golpes. Ó, aqui, ó. Já não ataco nessa vez, porque ia ser vacilo mesmo. Ó, ele ataca uma vez pra um lado. Então, vou pro outro lado uma vez. Pra cá primeiro. Pra essa eu não ataco também, porque senão eu fico sem estamina. Isso é arriscado. Então deixa ele vir. Esquivo o primeiro. Esquivo o segundo. Aí sim eu vou. Finalizando. Pronto. Mais um item. Pale Stone. Ok. Por ali só tem o Bunny Fire e o carinha do Knights of the Blue. Então vou descer lá pro outro lado. A minha Morning Star já tá ali quase na metade. O Lifezinho... Life não, né? O... Ah, como se fosse o Life dela. Durabilidade pra falar, né? Porque senão... Eu não posso deixar ela quebrar, porque quando quebra, eu tenho que ir lá no ferreiro e gastar a Soul pra consertar. Se ela ficar bem pouquinho de durabilidade, mas eu conseguir trocar, né? Passar pra outra arma, o que que acontece? Eu chego, qualquer Bunny Fire, eu descanso e ela completa, né? Não, não tem tanto problema assim. Uuuuh, rapaz! Tá querendo tacalhar com ele agora. Não deu um golpe ali que a gente já vista ainda não. Ó, uma puxadinha de espada nova ali. Bom, então aqui nós tivemos o chefe. Eu esqueci de abrir alguma coisa, rapaz, que eu não estou visualizando aqui agora. Se é alguma alavanca, ela deve estar ali por cima. Deixa eu verificar. Por aqui... Não... Por onde está essa alavanca? Porque eu sei... Se não me engano... Tem como preencher aquilo ali... Deixar aquilo ali completo. Pra que você não possa cair. Agora eu não sei, porque se eu matei o boss... E sumiu, né? E sumiu a alavanca, não aparece mais. Eu acho que tinha mais uma alavanca. Eu sei que tem uma alavanca ali em cima, só que é da ponte. E tem outra alavanca ali. Que eu já... Já usei. É, eu não estou vendo mais nenhuma. Estranho, eu acho que era aqui, será? Não estou vendo. Não estou vendo. Pointless ahead. Ah, não sei. Bom, como eu já matei o boss, não tem tanta importância assim. Mas, se não me engano... Na primeira vez que eu joguei, eu consegui colocar todas as alavancas. Ou seja... Na hora que eu matei o boss ali... Não tinha nenhum buraco. Eu acho, né? Eu não tenho certeza aqui. Eu não sei se tem mais uma alavanca. Tenho quase certeza que tem mais uma. Mas pode ser que ela apareça realmente só quando... Eu... Só antes de matar o boss. Aqui nós temos mais um bonifier. Vou descansar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar de level. Qualquer coisa eu vou lá. Passo de level. Pronto. Eu consigo passar de level. Então eu vou dar uma pausazinha aqui no vídeo. Enquanto eu vou lá em Majula. Passo de level. Já volto. Ok. Então voltamos aqui ao bonifier. Já passei de level. E vamos agora continuar o nosso caminho. Vou tentar continuar humano, né? Infelizmente essa parte aqui acho que é um pouquinho complicado. Porque tem muito daqueles gigantes. mais... Mas eu vou tentar fazer o que? Porque aqui é bem escuro. Eu vou tentar ir com muita calma. Olhando tudo, né? Opa! Monastery Charm. Monastery Charm. Deixa eu ver o que é isso. Eu desequipei muita coisa, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou com duas armas só. E um escudo justamente para ficar mais leve, né? Eu estou muito pesado já. Se eu colocar aqui vai ficar já no vermelho. Não vai dar muito certo. Então eu não vou nem usar coisa a mais. Vou só ver aqui que esse é Monastery Charm. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Vou ver se é ou não. Não. Opa! Não. Ué! O que seria esse? Monastery Charm. Charm, quer dizer. Não é aqui não. Aqui. Curse Poison. Ah. Procuro. Envenenamento. E aumento o HP. Caramba, está muito escuro aqui. E a luz da webcam ainda me deixa. Bem cegueta. Tem um monstro ali atrás. Eu já vi. E tem um aqui que já me viu. Ok. Ficou fácil. Vamos chamar o carinha aqui, né? Isso. Vem, meu amigo. Até agora tudo bem. Estamos conseguindo manter aqui. O ataque. Aqui nós temos uns itenzinhos. Me deu. So, have a prompt light. Ah, how bad. Uma armazinha. Dark torches. Ok. Opa. É um lugar muito pequeno pra enfrentar ele, então é um lugar meio difícil, né? Falar muito cuidado aqui. Ah, meu chapa! É assim não! Opa, peguei a Great Sword. O problema é colocar essa Great Sword aqui, velho. Destruir. Ah, tem que aumentar muito ainda a minha força. Se não me engano é força, eu tenho até que ver. É que ela aumenta pra caramba o dano. Vamos sem nada ainda. Opa! Cuidado! Au! Deixa eu recuperar um pouco a estamina, não vou nem atacar. Ah, não ali. O cara aqui joga bem. Por enquanto, né? O que temos aqui... Um elevador. E eu não vou pegar ainda porque eu não olhei o outro lado. Eu gosto sempre de dar uma vasculhada, né? Primeiro. ... Ué, nada? Isso que deve ser o povo que morreu, vou até dar um hate aqui, realmente, não tem nada de mais aqui. Então vamos pegar o elevador aqui. Eu dei sorte ainda que ninguém invadiu meu jogo, porque as vezes aparece pessoal que invade o jogo só para dar um fim na sua felicidade. Caramba, aqui sim o negócio está escuro. Eu adoro esses negócios. Ah, rapaz, na água é mais gostoso, tem que ficar mais lento. Eu não estou vendo nada. Vocês aí no vídeo devem estar vendo aí, tranquilo, eu que estou enxergando muita coisa. Ok, vamos lá. Afasta. Ataca uma vez só. Afasta, afasta para trás. Afasta, 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 afasta. O que é que esse pessoal está dizendo aqui? Armor, a hand. Night Helm, Night Armor, Night Gauntlet, Night Leggings. Um set completo. Mas deve ser ruim com sua porra. Mas deve ser ruim com sua porra e ver. Mas vai deixar bem mais leve. Ah, e agora? Deixa eu ver qual é, né? Night. Night. Acho que não vale tanto a pena, não. Vou colocar o que eu estava mesmo. Vamos conseguir nele bem até agora? Vamos sim. Ok, vem aqui nada. Vou colocar uma porta com nada. Ok. Só o barulhinho das pedras batendo, é verdadeiro. E o cegueto aqui. É até bom jogar de boné que eu abaixo e vejo um pouquinho. Ok. Está escuro. No escuro, galera. Sempre com o escudinho para frente. Você não sabe o que vai encontrar. Vou colocar um bonifier e um personagem ali. Eu não te conheço e você não me conhece. As coisas são melhores assim. Eu não sei um cara engraçado. Diga. Normalmente a gente mantém uma distância segura quando eles veem esse môque. Mas você... Eu chamo Lucatine. Do cidade do Mirra do lado bagulho, Do lado dos montes. Do lado dos montes. Às dizem que o Ilha Janké traz um sangue poderoso. E então eu vim para celerar meu grupo. Que pena estranha. Bom, ela falou que normalmente quando as pessoas veem essa máscara dela aí, elas se afastam, né? Por isso que ela falou que eu sou diferente E ela falou que ela ficou sabendo que aqui no reino de Dranley tinham várias almas poderosas Por isso ela veio aqui pegar a parte dela, né? Tipo assim, pegar a parte do tesouro, no caso E que esse lugar é muito estranho e que nem os rumores prepararam ela pra isso, né? Prepararam pra isso Obrigado Bom, ela tá aqui falando que vai me oferecer ajuda Qualquer coisa eu posso chamá-la Ah, já vou tentar dar uns... Ah, sumiu, foi tudo aqui Pronto, vou tentar dar um salmon aqui O salmon desaparece Dar um tempinho aqui pra ver se aparece alguma coisa Vou tentar dar uma sentada aqui logo E ela já sumiu aqui E ela já sumiu aqui Ninguém vai... opa, tá ali um ali, ó É muito chato, velho, tentar fazer salmon Muito chato mesmo Ok, aqui vai ficar foda Porque tá muito escuro pra mim O arqueiro lá do outro lado Tentei fazer o salmon aqui, não sei se deu certo Eu acho que vai dar Affliction Vamos lá, Affliction Não, 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 não Caramba Ow Boa, Affliction Boa, Affliction Passou, ó Passou, ó Nossa Nossa Tem que pegar rápido, ó Porque a flecha, ó Caramba, passou raspando aqui Deixa eu pegar o baú Vamos lá, Affliction Vamos lá, Affliction Tem esse carinha aqui, ó Tem que tomar cuidado Porra Eu não acredito que eu morri numa besteira dessa, velho Aff, que merda Bem-vindos a Dark Souls 2 Bem-vindos a Dark Souls 2 Ah, não, cara Tava tão bonitinho, mano Ah Depois dessa A gente volta No próximo gameplay Curtindo o vídeo Curta o canal Dê o like Compartilhe E até a próxima, pessoal Do Opinionerd Aqui é Fernando Terminando mais um gameplay De Dark Souls 2 Até mais Tchau